Hoje também a gente fala de saúde com a nutricionista Iessa Comério e a partir de agora você confere quais os benefícios da água em nossas vidas e a importância de sempre manter o corpo hidratado. O nosso assunto de hoje é sobre a água e é muito importante falar desse componente que é o mais abundante no corpo humano. Cerca de 70% do corpo de um adulto é composto de água e isso aumenta quando se fala de crianças e bebês podendo chegar até 85%. Sempre quando eu falo sobre esse assunto em consultório eu brinco que é o investimento mais barato que se pode fazer em termos de saúde que vai garantir o melhor retorno possível. Muitas pessoas sofrem de dores de cabeça, enxaqueca, tonturas, sendo que esses sintomas são os principais sintomas alertas que o corpo dá pra nós mostrando que já se iniciou uma desidratação. Então a melhor dica pra você perceber se você está tomando uma quantidade adequada de água pro seu corpo é observar na primeira urina do seu dia a coloração dela. Enquanto ela não estiver praticamente transparentezinho significa que o seu corpo ainda precisa de um pouco mais de água. Uma outra dica também é observar a sua evacuação. Enquanto você perceber que o seu intestino está um pouco preso, constipado, é sinal que o seu corpo ainda precisa de um pouco mais de água. A melhor dica é antes de você comer, de você fazer o seu prato, partir pra uma refeição, que você possa saciar completamente a sua sede. Pra você ter certeza que você não tem sede e aí sim você vai comer só com fome. Esse tempo de ingestão de água antes da refeição, se você estiver com o estômago vazio, ele pode ser de até 5, 10 minutos. É só você ter uma sensação que essa água desceu. Não precisa ser meia hora antes, porque dependendo do trajeto, do deslocamento que você vai ter, devido ao calor, você já está com sede de novo. É importante que, com relação à atividade física, que você esteja bem hidratado, porque você bebeu água durante todo o seu dia. E durante a atividade física, você também pequenos goles, principalmente pra você não sobrecarregar o seu corpo. Terminou a atividade física, aí sim você volta com uma hidratação mais abundante. Nada a substituir a água. Você pode até completar, após atingir a quantidade ideal de água do seu dia, com água de coco, com chás. Porém, nada a substituir a água. Só de falar nesse assunto já dá sede, não é mesmo? Então aproveite, pegue um copo, ou melhor, uma garrafinha, garrafona de água pra você chamar de sua, capriche na água durante o dia e experimente todos os benefícios que um hábito tão simples pode proporcionar pra você e pra sua saúde.